A ideia da peça, a peça não é propriamente uma narrativa, é um conceito, é uma ideia. Uma ideia teatral, artística, trabalhada à volta dos incêndios. No dia 16 de outubro os alunos faltaram todos e no dia 17 apareceram todos chamuscados. Chamuscados não, mas a maior parte deles tinha ardido a vida deles, ou parte da vida deles. E o que é que a gente vai fazer? Temos que fazer uma coisa com isto. E, portanto, a ideia é mais essa, enquanto os lobos zoem, enquanto o mundo arde, o que é que a gente faz? Enquanto que a bomba atómica pararam em cima da cabeça, enquanto que esta injustiça toda no mundo e este desconcerto do mundo, que foi sempre assim, eventualmente, não sei, mas que agora é, isso eu tenho certeza, há 100 anos, não sei, o que é que a gente faz? Como é que nós fazemos a ficção da vida? Porque, no fundo, é isso que nos salva, de certa maneira. Casa! A mangueira do bombeiro é boa, bonita, barata e trabalha muito bem! Carra, pote, 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 sete pipas e um pote, quem morrer carrega-lhe com a morte. Essa ideia do conflito entre dois países, quer dizer, do litoral e do interior, que ficou também um bocado a descoberto agora com esta coisa dos incêndios, não é? Porque a gente, de repente, vê que há regiões que estão mais dotadas ou mais capacidades do que outras, e isso estende-se depois a vários níveis. O que nós fizemos foi, nós propôs ou propusemos aos alunos que nas suas terras recolhessem coisas, desde tradições ou personagens, cruzámos isso com uma herança que é nossa, lenga-lengas, contos, travas-línguas, uma data de coisas que são uma herança, de certa maneira, popular, juntámos tudo, um bocadinho de tudo, neste grande caleirão, que é este enquanto os lobos uivam, e estamos prontos agora para ver o que é que ele dá. Eu salvei o menino e agora vai ficar tudo bem, isto foi uma situação muito dramática, mas agora vai ficar esclarecido tudo a 100%. Pronto! E agora? Como bem? Faça alguma coisa! Pronto! Penso que não funciona como um processo purgativo. Funciona, neste caso, e espero bem que sim, como um processo de aprendizagem, um processo de formação, antes de nada, e, sobretudo, e isso é importantíssimo, um processo de ver o mundo noutras perspetivas. Muitas coisas na vida não fazem sentido, racionalmente. A gente só pode, não é entendê-las, mas lidar com elas, pô-las ao contrário, virá-las do avesso e ver o avesso. Assim, mas o avesso, entende-se o avesso? Não sei, mas o direito não se entende. Ele a mim diz-me a mesma coisa. E sabes o que é que eu me digo? O quê? Eu já te conheço! És uma ferrica! Mas daqui não levas nada! Eu não sou tua! Sou do senhor! A diversidade de comunidades e de pessoas e de públicos que existem neste país é tremenda. Então, expor os alunos com este trabalho, que tem essa transversalidade, se quisermos, temática da nossa herança, a um público de Valença e depois expor esse mesmo trabalho a um público do Algarve, isso vai-lhes trazer uma riqueza imensa. E eu, o que é que ele te diz? Ele diz-me assim, numa voz muito quente, anunciada. Vem comigo que eu mostro-te o paraíso. E tu, irmã? Vamos sobretudo às terras de onde são naturais os alunos, são aquelas que foram mais castigadas também. É uma maneira, isto tem muitos objetivos, obviamente, mas antes de mais nada é uma maneira de, está toda a gente a dizer, temos que ajudar as pessoas, o Presidente da República diz vão lá, toda a gente diz não sei o quê, não sei o quê. É uma maneira de a gente dizer vamos lá. Mas também é uma maneira destes miúdos se apresentarem artisticamente nos sítios de onde são. E de alguma maneira também porem Betadine nas feridas daquelas pessoas, nestas feridas recentes daquelas pessoas. Enquanto os lobos uibam, de 19 a 28 de Janeiro, na Oficina Municipal do Teatro, de segunda a sábado às 21h30 e domingos às 17h e depois vamos andar em digressão de norte a sul do país. E aí 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 E aí